Denunciantes são vistos de várias maneiras, dependendo da sua perspectiva. Um denunciante é uma pessoa que fornece informações sobre atividades ilegais ou imorais que possam ter testemunhado ou de que tenham conhecimento. Ao longo da história, houve muitos denunciantes importantes. Frank Sertico, um policial da cidade de Nova York, expôs vários policiais e seu departamento por atos de suborno é corrupção. O filme Sertico, 1973, é baseado em sua experiência como denunciante enquanto Sertico caiu como um herói, outros denunciantes receberam tratamentos muito diferentes, e muitos denunciantes ao longo da história desapareceram misteriosamente. Abaixo, explore 10 estranhos desaparecimentos e mortes de delatores. O primeiro denunciante da nossa lista é um australiano que vive na Colômbia Britânica, Canadá, chamado Rosa Alderson. Alderson foi anteriormente diretor de investigações contra a lavagem de dinheiro na British Columbia Lottery Corporation. Ele foi um dos responsáveis por monitorar e impedir esquemas de lavagem de dinheiro na província canadense. Alderson trabalhou para o BCLC como investigador por sete anos, de 2008 a 2015. Ele então se tornou o diretor e trabalhou nesse cargo até que renunciou dois anos depois, em outubro de 2017. A documentação mostra que Alderson tinha repetidas preocupações com a lavagem em cassinos. À medida que Alderson se tornou um membro mais sênior e acabou se tornando o diretor do BCLC, ele começou a ter problemas de saúde. Apesar desses problemas de saúde, Alderson parecia disposto a ajudar com uma comissão de inquérito na Colômbia Britânica no final de 2019, mesmo chamando-a de necessária e dizendo que estava disposto a ajudar. No entanto, Alderson não respondeu a uma convocação para comparecer à comissão. Ele falou com a mídia em fevereiro de 2019, foi convocado para comparecer à comissão de inquérito e não respondeu. A saúde debilitada de Alderson era certamente uma preocupação com um trabalho tão estressante. Alguns colegas até suspeitaram que ele pudesse estar sofrendo de alguns problemas de saúde mental. O fato é que Alderson não pode ser encontrado. Se ele voltou para a Austrália, se esquivou da comissão, ou algo mais sinistro aconteceu, talvez nunca saibamos. O ex-advogado Alberto Nisman é outro denunciante que desapareceu em circunstâncias misteriosas. Nisman era um advogado argentino especializado em terrorismo internacional. Ele foi dado como morto em janeiro de 2015. Ele morreu de um ferimento de bala e as autoridades consideraram sua morte um assassinato. No entanto, Nisman já era bem conhecido em toda a Argentina antes de sua morte. O maior atentado da história da Argentina, o atentado da AMIA, aconteceu em 1994. Desde a explosão, 86 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. O governo argentino investigou o próprio atentado da AMIA por 10 anos sem uma conclusão clara. Então, em 2004, Alberto Nisman foi nomeado promotor. Assim começou o litígio contencioso entre o advogado e o governo argentino. Nisman tinha certeza de que havia um encobrimento. Um dia antes da morte de Nisman, ele apresentou uma queixa acusando muitos altos funcionários argentinos de ocultar informações. Entre os funcionários estavam o presidente e o ministro das Relações Exteriores, entre outros importantes funcionários do governo. De acordo com a denúncia, Nisman acredita que a presidente, Cristina Fernandes, silenciou intencionalmente as testemunhas e evitou investigar os locais que podem ter sido responsáveis de alguma forma pelos ataques. Nisman entoou que o governo argentino obstruiu deliberadamente a investigação para manter relações diplomáticas com o Irã e a Síria. No dia seguinte, Alberto Nisman foi encontrado morto em sua casa. Fung Bin é um exemplo de denunciante moderno. Bin era um repórter e denunciante baseado em Vã, China, que filmou e transmitiu imagens e vídeos nas redes sociais, mostrando os primeiros estágios da pandemia de coronavírus, Covid-19. Como cidadão de Vã, Fung Bin viu as primeiras infecções e a rapidez com que o vírus estava se espalhando. Ele também viu o número de mortes. Aparentemente, ele também percebeu que o governo chinês não foi transparente sobre a situação. Parece que o primeiro oupluade de vídeo de Bin foi no final de janeiro de 2020. Seus vídeos foram enviados e vistos com interesse em todo o mundo. Cerca de uma semana depois, em 1º de fevereiro de 2020, Fung Bin foi preso pela primeira vez. Isso foi depois que ele compartilhou um novo vídeo. Este vídeo mostra soldados empilhando cadáveres em uma vã em frente a um hospital em Vã. A polícia prendeu Bin naquela mesma noite. Bin foi liberado mais tarde no final de 1º de fevereiro de 2020. No entanto, esse não foi o fim de seus problemas com a polícia de Vã. Bin divulgou mais vídeos, incluindo um mostrando a polícia chegando à sua porta. Seu vídeo final mostra um pedaço de papel com as palavras Resista a todos os cidadãos, devolva o poder do governo ao povo. Esta foi sua última aparição pública e ele está desaparecido desde então. A próxima denunciante foi uma jornalista libanesa-americana que reportava perto da fronteira com a Síria. Serena Shin estava trabalhando para a Pré-TV na época. Shin havia relatado que agentes do ISIS estavam sendo levados pela fronteira para a Síria. As implicações políticas deste relatório foram enormes. Isso fez com que parecesse estar abrigando terroristas e apoiando secretamente o ISIS. Após seu relatório, o governo turco alegou que ela era uma espinha estrangeira. Shin negou esses relatos e disse Estou muito surpresa com essa acusação. Até pensei em abordar a inteligência turca e, como não tenho nada a esconder, nunca fiz nada além do meu trabalho e gostaria de deixar isso claro para eles. No entanto, estou um pouco preocupada porque, como você sabe, e como os telespectadores sabem, a cidade foi rotulada pelos repórteres sem fronteiras como a maior prisão para jornalistas. Então estou um pouco assustada com o que eles podem usar contra mim. Ela fez esses comentários em 17 de outubro de 2014. Shin foi morta em um acidente de carro dois dias depois em circunstâncias suspeitas. Shin tinha apenas 29 anos no momento de sua morte. Waldroar Schmidt é filho de um executivo do The Utsch Bank. O The Utsch Bank é um banco internacional com sede na Alemanha. Após a morte inesperada de seu padrasto, Bill Broeck-Smith, por suicídio em 2014, Waldroar Schmidt recebeu documentação e e-mails do The Utsch Bank. Broeck-Smith compartilhou grande parte dessa documentação. Ele foi contatado pelas autoridades federais, incluindo o Comitê de Inteligência da Câmara, para investigar o The Utsch Bank, suspeito de lavagem de dinheiro ligada à Rússia. Através da cooperação e investigação de Broeck-Smith, a Forensic News informou que o The Utsch Bank América recebeu um depósito de US$ 330 milhões de um banco ligado ao serviço de inteligência russo. Isso é um pouco suspeito. Broeck-Smith foi visto pela última vez em abril de 2021. As autoridades encontraram seu carro funcionando com as chaves na ignição no sul de Los Angeles no dia seguinte. Embora não saibamos que seu desaparecimento se deve às suas atividades de denúncia, certamente é um desaparecimento estranho. Gangues na cidade do Cabo, são extremamente perigosas. A turma dos 28 é uma das mais conhecidas e letais do país e foi liderada por George Thomas. Quando as autoridades prenderam Thomas, ele foi acusado 52 vezes, incluindo tentativa de homicídio, acusações de porte de arma, assassinato e muito mais. O julgamento durou mais de quatro anos. Muitas testemunhas nesses casos têm medo de falar, preocupadas com as consequências. Uma testemunha, no entanto, Arvin Stridon, estava disposta a falar. Infelizmente, antes que Stridon pudesse ir a julgamento, ele foi morto a tiros em novembro de 2008. Antes de sua morte prematura, com quase seu último suspiro, Stridon falou e identificou seus assassinos como Eichmann de Geveld. Infelizmente, esta não foi a primeira vez que Thomas silenciou potenciais testemunhas. A bravura de Stridon permitiu que o governo condenasse o líder da gangue, e Thomas está atualmente cumprindo sete sentenças de prisão perpétua e outros 175 anos de prisão, segundo a EWN. O piloto australiano Frederic Valentich tinha apenas 20 anos e ainda estava aprendendo a voar. No sábado, 21 de outubro de 1978, ele sobrevoava a Austrália. Durante o voo, Valentich relatou ao controle de tráfego aéreo várias coisas perturbadoras. Ele primeiro disse que uma nave não identificada o estava seguindo. Depois de ser informado de que não havia aeronaves na área, ele descreveu a aeronave. Ele relatou ter visto luzes verdes e pensou que a outra aeronave poderia ter brincado deliberadamente com ele. A última coisa que Valentich disse foi, não é uma aeronave. Depois disso, ele e a aeronave desapareceram. Os esforços de busca e resgate continuaram até 25 de outubro, quando as autoridades abandonaram as buscas. Muitas explicações potenciais para o que aconteceu com o jovem piloto são abundantes, mas nenhuma foi comprovada. Alguns suspeitam que Valentich perdeu o controle do avião e voou de cabeça para baixo sem perceber. Outros suspeitam que ele ensinou o seu desaparecimento para chamar a atenção da mídia. No entanto, há pouca evidência para apoiar qualquer teoria. Ainda assim, outros pensam que os extraterrestres realmente sequestraram Valentich. O jornalista americano Charles Orman foi morto pelo regime golpista do Chile com a ajuda de seu próprio governo. Charles Orman, um jornalista e documentarista americano que estava fazendo uma reportagem sobre o clima político no Chile. Ele relatou sobre uma tentativa de golpe envolvendo o governo dos Estados Unidos no início de 1970. Eventualmente, o golpe militar ocorreu. Orman foi detido e preso por soldados do exército chileno seis dias depois. Muitos suspeitam que Orman enfrentou tortura e interrogatório durante esse período. Eventualmente, veio à tona que ele foi executado em 19 de setembro, três dias após sua prisão. O caso de Orman gerou muito interesse e ainda está sendo investigado hoje. Algumas pessoas suspeitam que o governo dos Estados Unidos sabia de sua prisão e permitiu que sua execução ocorresse. Orman Truthorga ainda está investigando sua misteriosa morte e buscando justiça. Doutor David Kelly foi contratado como inspetor de armas e especialista para o governo britânico em 2003. Na entrevista com o jornalista da BBC André Gilligan, Kelly revelou que o governo britânico não havia encontrado armas de destruição em massa no Iraque. De acordo com Gilligan, o doutor Kelly era uma fonte anônima e Gilligan nunca revelou sua identidade. Devido à pressão, Kelly se revelou como a fonte do vazamento para seus superiores, embora achasse que não era o único. Pouco depois, alguém vazou o nome de Kelly para a mídia e ele recebeu a atenção indesejada da mídia. Dois dias depois, em 17 de julho de 2003, o corpo do doutor Kelly foi encontrado em sua casa. Seu pulso esquerdo havia sido cortado e sua autópsia revelou que ele havia tomado 29 comprimidos de coproxamol, um analgésico. As autoridades consideraram sua morte como suicídio, mas as circunstâncias são certamente suspeitas. William Morgan nasceu na Virgínia na década de 1770. Não há registro completo de sua vida mais jovem, mas Morgan se casou em 1819. Ele e sua esposa se mudaram para o Canadá com seus dois filhos, e Morgan abriu uma cervejaria. Depois que um incêndio destruiu a cervejaria, a família voltou para os Estados Unidos. Ao retornar aos Estados Unidos, Morgan tentou acessar a sociedade maçonaria. Ele alegou ter sido uma parte da sociedade secreta no Canadá. No entanto, as lojas maçons locais não estavam dispostas a permitir que ele se juntasse. Depois de muitas tentativas de se juntar aos maçons, William Morgan anunciou que publicaria um livro detalhando os segredos da sociedade maçonaria, a ser chamado de Ilustrações da Maçonaria. Após este anúncio, Morgan enfrentou as consequências. Os maçons são uma sociedade secreta que não quer que seus segredos sejam revelados. A polícia prendeu Morgan sob a acusação de roubo e houve uma tentativa de incêndio criminoso em seu negócio jornalístico. Eventualmente, Morgan desapareceu. Ele nunca foi visto após este desaparecimento. Existem teorias, incluindo que ele foi jogado no rio Niágara, os maçons o pagaram para deixar o país ou ele cometeu suicídio. William Morgan é um dos primeiros exemplos de um denunciante que desapareceu em circunstâncias estranhas e misteriosas. Se você chegou até aqui, deve estar gostando das histórias. Muito obrigada por assistir. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela ajuda que estão dando para o canal crescer. Até a próxima história. Obrigada.